O que é o Dólar Tether, ou USDT, US Dollar Tether? Tether é um token criptográfico que é criado no Omnilayer Protocol, que era o antigo MasterCoin, aí virou Omnilayer, e ele é um passivo emitido por uma empresa chamada Tether Limited, que é baseada em Hong Kong, essa é a empresa que emite esse token, e esse passivo deles, que é emitido na forma de um token criptográfico, ele é supostamente lastrado um a um com o dólar. Então o objetivo desse USDT, do Tether, é emular o dólar, é como se a gente tivesse o dólar criptográfico que pode ser transacionado em blockchains, como o caso do Omnilayer, e você pode enviar para lá e para cá de forma muito mais simples do que um dólar numa conta bancária. Então o Tether é um passivo criptográfico, não se esqueçam disso. Por que isso é um assunto importante, ou talvez tenha se tornado importante? Já há algum tempo eu recebo perguntas para falar sobre o Tether, e como o Tether teria ou não uma influência direta no preço do Bitcoin, e talvez tenha, eu vou falar sobre isso um pouco mais no final do vídeo. Mas o ponto é que essa ideia do Tether, e tem alguns mistérios até, que faz com que seja oportuno falar sobre esse tema aqui no canal, que até hoje não tinha nem tocado na questão do Tether. O Tether então começou em 2015, a empresa foi incorporada em Hong Kong, e ela emite esse passivo no protocolo Omni, e para cada Tether emitido existe supostamente um dólar. Então um Tether é igual a um dólar. E o cliente pode resgatar os Tethers em dólares de acordo com a empresa, mas você tem que ser cliente da empresa. Não sei quem está fazendo isso e alguém está fazendo isso, mas o fato é que esse é o mecanismo desse passivo criptográfico, desse token. E o que é misterioso? Bom, tem alguns complicadores, talvez, digamos assim, que o CEO da empresa, eu não sei se ele é o dono, não consegui encontrar informações suficientes, mas o CEO da Tether Limited é também o CEO da BitPhoenix, que é uma empresa, uma das maiores exchanges de Hong Kong, e que já teve vários casos aí de hack no passado, e não diria que é uma exchange 100% confiável, ou que dá para deixar lá seus fundos tranquilamente, que nada vai acontecer. Não sei, mas o fato é que o Jan Ludovikus van der Velde é o CEO da BitPhoenix e é o CEO da Tether Limited, que emite os tokens criptográficos. E por que isso pode ser um problema? Primeiro porque a gente não tem a certeza de que realmente a Tether Limited está lastreando todos os tokens emitidos um para um. Supostamente ela está, e até na página dela, vou botar aqui, tem a página de transparência, ela diz aqui que já tem 2.2 bilhões de Tether dólares emitidos, então está ali emitidos em passivos, liabilities, e para isso existe em total de ativos 2.2 bilhões de ativos lastreando todos esses Tethers. Agora, eu não consigo ver, além desse balanço publicado, eu não tenho acesso a todas as informações financeiras auditadas da empresa. Eu não sei se alguém que for realmente cliente da empresa tem acesso a essas informações, não consegui encontrar, mas o fato é que quem tem um Tether é, na verdade, um credor da Tether Limited. Não se esqueçam disso. A Tether Limited emite um passivo criptográfico que pode ser enviado de forma, na forma eletrônica, por meio do blockchain, mas você tem um passivo e a contraparte, o seu devedor, é a Tether Limited. Então você está confiando no seu Jean Ludovico van der Velde e que ele vai honrar todos os passivos e que ele tem todos esses ativos lastreando todos os 2.2 bilhões de Tethers emitidos. Se tem ou não, eu não sei. Eu gostaria muito de verificar, não consegui, essa é a única página. E por que pode ser um problema, um potencial problema para o ecossistema? Eu não sei se é para o ecossistema, acho que aí talvez seja um exagero. Mas talvez tenha sim um impacto, porque a empresa tem crescido muito. O balanço da empresa em dezembro era de apenas 800 milhões de dólares. Então esse era o total de passivos emitidos em Tether, 814 milhões de dólares. Está aqui a foto do balanço. Um pouco antes, em março desse ano, tinha apenas 46 milhões de dólares em Tether emitidos. Depois em julho, 220 milhões de Tether dólares emitidos. Em dezembro, 814, e agora em menos de um mês, um mês e meio mais ou menos, já tem mais de 2.2 bilhões de dólares emitidos em Tether. Esse é todo o passivo. E o que também me deixa no mínimo um pouco inquieto, e nada, nada tranquilo, é que já tem mais de 2.2 bilhões de passivos emitidos, e o PL, o patrimônio líquido da empresa, é não mais do que 550 mil dólares. Esse é o patrimônio líquido da empresa, 550 mil dólares. Para um ativo total de 2.2, é uma alavancagem de 3.900 vezes. É um absurdo, sob qualquer ótica que você possa analisar. Então isso me deixa bastante inquieto, porque eu não consigo ter a certeza que eles realmente estão atuando como deveriam ser, porque a Tether Limited é como se fosse um banco central, ou melhor, uma caixa de conversão. A Tether Limited é um currency board. Emite um passivo criptográfico, o Tether, um para um com cada dólar que recebe. Só emite esse passivo se recebe o dólar, teoricamente. E só destrói esse passivo, só cancela, só liquida ele, quando ela entrega um dólar para um cliente que solicita o resgate. É assim que funciona a Tether Limited e a emissão e a restituição de Tether. Esses são os Tether Dólares. E qual é o impacto que isso tem tido no mercado? Porque essa é outra preocupação. E algumas pessoas dizem que o Tether é, na verdade, o responsável por todo esse aumento do preço do Bitcoin. Eu acho que talvez não seja tão assim. Tem um impacto? Acho que tem. Mas a ponto de, se der algum problema com a Tether Limited e com os Tethers, vai colapsar 80%, como disse o Núria e o Rubini recentemente, não acredito que esse seja o caso. Mas que tem algum impacto? Não tenho dúvida que tem. Mas para mim, outro ponto importante, e aí talvez seja mais relevante para os usuários das exchanges, é entender quem são as exchanges, os principais credores da Tether Limited. E aqui a gente tem também, na página do Tether, do tether.io, você tem o balanço, na parte de transparência, você vê o balanço da empresa. E aí quando você olha who's holding o SDT, então quem são os credores da empresa, aí você vê quem são os primeiros credores. Então tem lá a Bitrex, que tem quase, tem mais de 430 milhões de dólares em Tether. A Binance tem mais de 500 milhões de dólares em Tether. Depois tem também a própria Bitfinex, tem um valor relevante, não tanto quanto essas outras. A Polonix tem 270 milhões, a Huob 300 milhões. Então, são essas exchanges as principais credoras da Tether Limited. Se por ventura, não estou dizendo que vai acontecer, espero que não aconteça, se por ventura a Tether decrete falência ou diga, olha, realmente não tenho tudo isso, acabei investindo, em vez de comprar dólar, em vez de guardar os dólares, eu comprei ações na Indonésia, viraram pó e agora não tenho todos esses ativos, não vou ter como restituir todos os Tethers que foram emitidos, um para um com o dólar. Se isso acontece, são essas exchanges as que vão acabar tendo maus bocados, não sei se vão quebrar, não conheço o balanço dessas exchanges, mas é no mínimo uma situação perigosa e que eu diria que exige certo cuidado, especialmente se você é um usuário dessas exchanges e que deixa lá todos os seus bitcoins e outras criptomoedas sem nenhum problema. Essas exchanges estão expostas ao Tether e você está exposto ao Tether também se você está deixando fundos nessas exchanges. Infelizmente, essa é a situação. Isso significa que a Tether vai quebrar? Não, longe disso. Não estou dizendo isso. Mas para mim é uma situação que não me inspira nenhuma confiança. E como diz aquele famoso dito, Don't trust, verify. Não confie, verifique. Enquanto eu não conseguir verificar e ver no mínimo um balanço auditado por alguma das Big Four, KPMG, Deloitte, Ernst & Young ou PricewaterhouseCoopers, enquanto eu realmente não ver um balanço auditado demonstrando que a Tether Limited tem tudo isso que ela afirma dizer e que tipo de ativo que está lastrando, é dólar em conta bancária, é treasuries, o que tem por trás? Eu não sei. Gostaria muito de saber. Enquanto isso não acontecer, eu fico muito receoso e pode ser o primeiro passivo criptográfico que supostamente está lastrado um para um com o dólar e que pode trazer problemas para o ecossistema como um todo. Isso sim, pelo menos no curto prazo, pode abalar confiança. Porque lembrando, o Tether não é um ativo como é o Bitcoin, que não é passivo de ninguém. Não, Tether é um passivo muito bem identificado, Tether Limited é da empresa, ele é o seu credor, se você tem Tether, o seu devedor, você é credor da Tether Limited ou do seu Jan Ludovikus van der Velde. Se você confia nele, ótimo. Eu prefiro não confiar e verificar. Enquanto não conseguir verificar, vou ficar no mínimo receoso de tudo isso que está acontecendo com o Tether Token. E aí E aí Oh, 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 oh